Fala galera, bom dia! Hoje vai ser assim mesmo, meio na mão, né? Porque recebi uma notícia nessa madrugada e eu quero poder compartilhar aqui com vocês algo que me chamou bastante atenção, ou seja, nós já estamos tendo sim respostas a respeito do nosso SDK do Mavic Mini. Cara, pensa numa novidade bacana que eu vou passar aqui pra vocês. Mas antes, roda a vinheta! Então pessoal, estou aqui de volta aqui com vocês, a gente está fazendo até aqui na mão aqui algo bem rápido, porque eu tenho uma correria ainda hoje pela manhã mas eu não pude deixar de compartilhar isso com vocês. Muito feliz já de estar vendo um primeiro aplicativo que não é nativo da DJI rodando o Mavic Mini. Isso é resultado da liberação do SDK. Então em cima disso eu tenho certeza que a gente vai ter mais e mais novidades muito em breve mas aqui fica uma grande dica pra vocês, galera. Nós já temos FPV pro Mavic Mini VR Box. Vou gravar a tela aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Valeu! Que show de bola! Tô muito feliz, galera! Então galera, voltei aqui, eu tô fazendo agora a gravação de tela, né? E eu quero poder mostrar pra vocês, né? O nosso aplicativo já funcionado! Cara, muito, tô muito, muito, muito contente. Ou seja, nós já temos aí uma novidade bacaníssima, né? Como eu falei agora há pouco já temos a possibilidade de usar o óculos VR com o nosso Mavic Mini, galera. Foi nessa madrugada aí nós estamos aí hoje no dia, vamos lá, 30 de julho ou seja, dois dias, três dias após o lançamento do SDK já temos um aplicativo que não é o nativo já funcionando óculos VR, ou seja, divisão de tela. Olha aí, galera! Esse aqui é o nosso DJI Fly Deixa eu levantar aqui a tela do drone aqui Aqui somos nós Deixa eu baixar um pouco aqui Tá estourado Aqui, ó Aqui tá nós, aqui, entendeu? Esse é o aplicativo óbvio da DJI E aqui, ó Mavic FPV É o aplicativo pago, né? Eu já tinha feito um teste com ele E aqui Quando a gente clica aqui em cima, olha lá Já aparece o nosso Mavic Mini Aperta pra começar Conecta E Uhul! Estamos já com o aplicativo Que não é o nativo da DJI Não fiz o voo com ele ainda Acabei de receber essa informação na madrugada E eu acabei fazendo esse vídeo agora de manhã cedo E eu quero mostrar aqui pra vocês Aqui a opção, aqui em cima Eu vou depois esmiuçar todo o aplicativo Mas eu fui obrigado a fazer um vídeo E lançar isso o quanto antes pra vocês Porque eu sei que vocês também estão nessa Aflição Olha lá, três pontinhos Óculos VR aqui Aí ele diz aqui Ok Ah, aqui, olha só Aqui em cima Pra fazer o Não entendi Depois eu leio isso aqui com calma E aqui nós estamos com óculos VR, galera Olha aqui A gente pode fazer a divisão de tela Pra poder fazer os nossos voos de VR Muito show de bola, cara Muito show de bola Em breve a gente vai fazer alguns vídeos aí Mostrando como ficou o aplicativo Tá funcionando, ó Tá tudo na boa Né Agora eu vou voltar lá pro Mavic Ó, esse aqui é o controle Pessoal que não acredita às vezes, né Fica meio preocupado e tal Esse aqui é o controle Já mostrei pra vocês o vídeo tocando o Mavic Mini E aqui é isso aí, galera Valeu Um grande abraço pra todos Bom dia Show de bola Caminha comigo do alto Fuuui Uuuui